A Pátria de Amor Regozijemo-nos de coração Cantemos de glória Ele por seu grande amor nos dará Completa vitória Que grande felicidade Nos preparou o bom Deus Pois moraremos com Ele Eternamente nos céus A sua face veremos então Que grande aventura Todos os santos se deleitarão Com tal formosura Na esperança vivemos Sempre pensando em Deus Obedecendo a tudo O que nos fala dos céus Suas promessas se hão de cumprir Deus é verdadeiro No tempo certo dos céus Voltará Jesus o Cordeiro Por sua grande bondade Deus nosso Pai nos chamou Para a vida eterna Ele nos predestimou Seja bendito o nome de Deus O Homem potente Nome que é para todo fiel Socorro presente Amor de Cordeiro Amor de Cordeiro Obrigado.